Ao todo, 24 unidades escolares foram atendidas pelo programa no último ano Mais de 5 mil alunos da rede pública, municipal e estadual Uma equipe de profissionais desenvolve ações nas escolas abordando conteúdos relativos à avaliação das condições de saúde dos alunos Atualização do calendário vacinal, detecção precoce de hipertensão arterial Atendimento oftalmológico, auditivo, psicossocial, nutricional e de saúde bucal Além da prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas Da promoção da cultura de paz e prevenção de violências Segundo dados apresentados pela coordenação do programa Foi possível detectar obesidade e sobrepeso em aproximadamente 20% dos alunos avaliados E baixa de peso em pelo menos 5% destes alunos